Ai, não vi pegadeira A batida envolvente do seu coração Mais uma granada Essa é nossa, hein? Toda manhosa, sei que tu quer Mulher gostosa, do jeito que é Sei que tu gosta, então não para Vem jogar agora Gostosa essa rapa Faz daquele jeito que é demais Então vem jogar agora, rapa por pai Seu cabelo, você me dá um beijo Faz aquela balada que é demais Então vem jogar, então vem jogar, então vem jogar Rapa por pai Eu puxo seu cabelo, você me dá um beijo Faz aquela balada que é demais Então vem jogar, então vem jogar, então vem jogar Rapa por pai Então vem jogar, então vem jogar, então vem jogar Rapa por pai I love pegadeira A batida envolvente do seu coração Toda manhosa, sei que tu quer Mulher gostosa, do jeito que é Sei que tu gosta, sei que tu gosta, então não para Vem jogar agora, gostosa essa rapa Faz daquele jeito que é demais Faz daquele jeito que é demais Então vem jogar, então vem jogar, então vem jogar, rapa por pai Eu puxo seu cabelo, eu puxo seu cabelo Eu puxo seu cabelo, você me dá um beijo Faz aquela balada que é demais Então vem jogar, então vem jogar, então vem jogar, então vem jogar, rapa por pai Então vem jogar, então vem jogar, então vem jogar, rapa por pai A batida envolvente do seu coração Vou jogar, attempting, agora vem jogar, rapa por pai Agora vem jogar, rapa por pai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto